Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que me acompanham aqui no YouTube Brasil e no estante do mundo afora Meu nome é Onivon, este é o canal Certec Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Esse vídeo aqui vai ser para ajudar um amigo que me perguntou via WhatsApp Se existia alguma possibilidade de usar esse amplificadorzinho aqui Que é o Pan 8410, que eu já mostrei em uns dois ou três projetos aqui no meu canal Onde eu fiz algumas caixinhas amplificadas usando ele Sim, vocês podem olhar assim, mas isso é um amplificador Onivon, sim é É um minúsculo amplificador, cerca de 3 watts mais ou menos É um minúsculo amplificador muito bom, tem um somzinho muito gostoso E eu já mostrei em uns dois ou três projetos com ele Eu vou deixar linkados os projetos aí que eu fiz, as caixas amplificadoras usando esse minúsculo Deixa eu dar um zoom para aproximar e vocês verem ele nos detalhes Como vocês podem ver, ele é muito pequenininho E ele é completo, ele é alimentado aqui Deixa eu pegar um negócio para apontar aqui, deixa eu ver Pronto, como vocês podem ver aqui pessoal Ele é bem completo, aqui vai ter a entrada de 5 volts Ele é alimentado por 5 volts Aqui vai ter a entrada do áudio Aí vai ter o canal direito, o canal esquerdo E o terra, né? Aí você vai entrar com o plug de áudio aqui E aqui vai sair um alto-falante E aqui vai sair outro alto-falante Lembrando que é um amplificadorzinho estéreo, né? Bem minúsculo pessoal E isso aqui você pode usar para determinados fins E um amigo está querendo fazer uma instalação desses amplificadores Lá em um projeto que ele está fazendo, né? E me perguntou Ele queria saber como era o que a gente poderia fazer para alimentar todo esse conjunto aqui Usando uma fonte externa, né? É uma fonte que pegasse a atenção da tomada, né? E fizesse esse conjunto todo funcionar E nas minhas pesquisas na internet eu encontrei essa fonte aqui pessoal Foi uma das melhores coisas que eu encontrei nesses últimos dias Como vocês podem ver, ela é bem pequena, né? Colocando o amplificador próximo dela Vocês podem ver que ela é quase do tamanho do amplificador, né? Nós podemos dizer que essa fonte aqui é uma microfonte Ela entra aqui de 100 a 220 a 240 volts, né? 50 a 60 hertz E nós temos aqui, ó Uma saída de 5 volts DC a 600 miliampere, né? Ela tem aqui uma potência de 3 watts É mais do que suficiente para fazer funcionar aqui esse conjunto, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para ele que é possível sim Não usar bateria e usar aí a tensão que vem diretamente da tomada Usando essa fonte aqui, né? E a ligação aqui é muito simples Desse lado vai entrar a tensão que vem da tomada E desse outro lado aqui vai sair a tensão DC Para você alimentar o circuito aqui, né? É muito simples Ela tem dois pinos aqui na parte de baixo Onde entra a tensão AC 100 ou 240 volts E aqui desse outro lado ela vai sair nesses dois pinos 5 volts Aqui vai sair o 5 e aqui vai sair o 0 volts, né? Muito, muito, muito da hora Eu vou ligar aqui Nós vamos colocar uma música para tocar e a gente vai ver aqui Esse circuitozinho funcionando Aqui como eu já havia mostrado Eu liguei o conector, né? Que vai entrar o áudio, né? No cabo P2 aqui, ó Eu vou conectar ao meu smartphone Ok? Conectado aqui Esse cabo aqui, ó Vai para a minha tomada Eu vou ligar agora na tomada, ok? Ligado aqui Vamos colocar para tocar, né? Vou escolher aqui uma música Escolher aqui uma música Vamos botar para tocar essa daqui, ó Colocar uma mais um pouquinho mais animada Essa Como vocês podem ver aí O amplificadorzinho funciona, que é uma beleza, né? E eu poderia até colocar amplificadores mais potentes Que ele puxaria tranquilamente, pessoal Olha o som Vamos lá Vamos botar aqui mais um pouco Vamos lá 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.